A gente ficou fora, pelo tempinho que a gente ficou, já deu para pegar a folhinha, né? Estou retornando para o segundo tempo, vamos ver. É tudo o quilo. E a gente retonei. Pinte os produtos que podem ser comprados por quilo. O que nós podemos comprar aqui por quilo? Vamos falar com a tia. O que nós podemos comprar aqui por quilo? Olha bem. O que nós podemos comprar por quilo? Compramos o quê? Por quilo. Pode responder. Quem quer falar? A gente compra o tecido por quilo. O que a gente aprendeu na aula passada? Que o tecido a gente compra por quê? Pelo metro, não é? Então a gente não vai pensar. Tia. O que é agora? Oi? Já a cabeça foi aí já. Eu já te mostrei. Porque você disse que... Está vendo, tia? Estou vendo. Então você aproveita e responde as perguntas para a tia. Vamos participar. Agora, essa carne, a gente compra por quê? Quilo ou metro? A gente pesa? O que mais que a gente pesa aqui? Quem quer responder para a tia? Pinte os produtos que podemos comprar aquilo. Quem quer falar? Os produtos. Pinte os produtos. Fala, minha querida. Pode falar. Isabel? Arroz. Arroz. O que mais? O que vocês pintaram mais? Fala, Valentina. Matheus. Rafaela. Vamos ver. Queijo. O queijo. O que mais que vocês compraram por quilo? O que vocês pintaram? O que mais? Óleo. O óleo, não. O óleo é litro. Vocês vão aprender ainda. O que coisa ainda. Vocês pintaram o quê? Fala para a tia. Matheus, cadê você? A carne, o queijo. A carne, o queijo. Isso. O leite. Não. Leite, a gente compra para a tia. Nossa. Esse leite aqui, não é leite só. É uma caixinha. Então, é isso. Tá? A tia Rita está chamando vocês. Pinte os produtos que podem ser comprados. Aquilo. O que a gente pensa. Quem vai falar, por favor? Tô aguardando. Pode responder, Maria Luísa. Põe o dedinho e vai falando para a tia. Pinte o que podemos comprar por quilo. A carne. Oi, tia. Oi, tia. O que foi? Eu tô perdida. O que foi? Eu vou tentar. Minha internet falhou. Estou aqui. Minha internet falhou. A do tia também. Eu retornei agora. Agora que a tia retornou. Tia. Estou aqui nessa página. É tudo no quilo. Então, vamos lá. O que podemos... O que pode ser comprado pelo quilo? Cadê minha amiguinha Vitória? Aqui. Vamos lá. Fala para a tia. Tia, mas eu não vim cá ainda. A tia está explicando. Tia Rita. Qual é o do lado do açúcar? A tia só está explicando. Pinte os produtos. Tia, mas... Só um minutinho, Vitória. A gente vai explicar para você. Espera aí. Pinte os produtos que podem ser comprados aqui. Aí tem o tecido, tem a carne, tem o queijo, tem o arroz, tem o leite. Esse leite não é o leite de pó. Tem o cimento, o pacote de cimento, que não é açúcar. E tem uma lata de óleo. Vocês só vão pintar os produtos que podem ser comprados, aquilo. Entendeu, Vi? São os produtos que você pesa. O que é mais o do lado do açúcar é qual? Não tem açúcar aqui. Açúcar? Você deve estar na página trocada. Aqui é um cimento. É um saco de cimento. Está escrito, cimento. Número dois. Marque os produtos que podem ser comprados por quê? Frutas, refrigerantes, cebola, sapato, peixe, maçã. Mas, por favor, o custo é essa bola de caixa. Que caixa. Eu quero mandar ela mostrar a folha. Já mostrei. Vou mostrar de novo. Para a gente fazer aquela parte ali do muro. Pintura. Vocês estão vendo? Está vendo, Rafa? Qual é a folha, Rafaela? Você está fazendo? Achou? Achou, Vitória? Sim. Ok. Eu estou lendo essa folha. Aí eu estou explicando. Estou perguntando, tá? Vocês podem responder. E depois vocês vão fazer ela todinha. Deixa eu explicar. Número dois. Marque o X nos produtos que podem ser comprados por quê? Frutas. Nós compramos por quê? Quem acha é mágoa. Cebola. Cebola. Não, refrigerante não. Cebola sim? Cebola. Sim. Tacoma. Sim. Peixe. Peixe. Sim. Maçã. Sim. Leite. 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 Carro, matata e pizza. Tia Rita está explicando. E o três. Pinte os instrumentos usados para medir o peso. Podem fazer essa página. Já já a gente vai corrigir. Estou com calma agora. Já para mim. Ok. Tia Rita está com calma agora. Vai explicar novamente. Número um. Pinte os produtos que podem ser comprados aqui. Está aqui. Tia, cadê? Vocês vão pintar os produtos. Ok. Deixa eu continuar explicando, tá amor? Pinte. Que às vezes a internet do amigo falha. Vocês vão pintar aqui os produtos que podemos comprar. Por quilo. Aquele que a gente pesa. Aqui também. Vocês vão marcar. Tia Rita já leu esses nomes. Porque também podemos comprar pesando. E aqui? Qual é o instrumento usado para pesar? Será o quê? Será que é esse? A gente descobriu o quê? Na aula passada, Miguel. Esse aqui. A gente usa para medir. E esse? O que é isso aqui? Isso aqui é uma balança para pesar. Então, vamos fazer. Vou dar um tempinho para vocês. A Rita vai dar um tempinho para vocês fazerem. Qualquer dúvida. Número 2. Vocês vão fazer um X. O produto comprado por quilo. Vamos fazendo. Miguel já fez tudo, Miguel? Está rápido, Miguel. Então, vamos pintar. A Rita só vai pintar uma parte. Preste atenção. Nesse número 1, o leite é em caixinha. Então, ele é líquido. Nós temos leite em pó e temos leite em líquido. Então, preste atenção. O que está mostrando aqui é uma caixinha de leite. Então, nós vamos pintar com essa caixinha de leite? Vocês acham que a gente vai pintar? Só que se fosse em pó, não é? A Rita está pintando também para mostrar para vocês. Eu estou pintando um pedacinho de cada figura. Pinte os produtos que podem ser comprados por quilo. A carne, o queijo, o arroz, o cimento, o óleo não, o óleo é por litro, o leite é por litro e o tecido a gente compra a metro. Vou mostrar para vocês. Corrigir esse primeiro. A tia Rita fez uma pinturinha de amarelo. O que nós podemos comprar pelo quilo. Pintei um pouquinho. Nicole, está tudo bem aí? Sim! Está conseguindo fazer, minha querida? Sim! Número 2. Marque o X nos produtos que podem ser comprados por quilo. Então, nós vamos marcar um X. Ou fazer uma pinturinha também, se quiser. Pode responder para a tia. Frutas, a gente compra pelo quilo? A gente pesa. Sim ou não? Sim! Sim! Refrigerante? Não! Não! Cebola? Sim! Está bom! Sim! Sim! Lembrando que é igual o leite. Temos sabão líquido e sabão líquido e sabão em pó. Então, vamos tratar que esse aqui esteja sabão em pó. Olha lá, Valentina comendo a maçã. Então, a maçã... A maçã tem o lixo ou tem o lixo? Quem sabe? Maçã? Sim! A maçã? Sim! Sim, né? E o peixe? A tia Rita pulou. Sim! Sim! O leite? Não! Não! A carne? Sim! A batata? Sim! Sim! E fitas? Não! Como que a gente compra as fitas? Médicos! Amédicos! 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 Isso! Então, quais foram os produtos que vocês não pintaram? Refrigerante! 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 Leite e fita! Refrigerante! Leite e fita! Mostrar para vocês! Eu pintei! Acertei! Acertei! Ok? Fique um instrumento usado para desistir o peso dos alimentos! O que vocês pintaram? As fitas e o mesmo? Balanço! Balanço! Aí balanço! Arroz e cimento! Não! Não! O número 3! As balanças! Balanço! Os seus pintados para medir o peso! Os seus pintados... Falou que está tentando te ligar! Está dormindo, safada? Fiquei com os pintados! Falou que a Olinda gostaria de saber se ele tinha o nosso contato! Se a gente não tem interesse em voltar a trabalhar, se a gente tiver interesse em voltar a trabalhar, se a gente tiver interesse tem que ser daquele jeito, né? Pegar o apestado do médico, se ela conhecer o médico, se ela conhecer o médico do apestado, ela não fala! Eu vou ver! E... Que a gente iria trabalhar em home office, tá? Tá bom! Se ela quiser! Mas se ela quiser... Isso! Pinte os instrumentos usados para medir o peso! Vocês pintaram o quê? Fala pra tia! Balança, tia Rita! Balanças! 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 O número 3! Tia Rita vai mostrar! Pintaram a balança! Muito bem, Valentina! Pintou tudo direitinho! Está mostrando para a tia Rita! Bela também está mostrando! Ótimo! A galerinha toda participando! Muito bem! Quem acabou? Fala sim! 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 Ok! Então... O que você é você? Agora que vocês acabaram... Nós depois que vamos para... Vamos agora... Por enquanto... Nós não vamos fazer essa... Vamos voltar para o nosso livro... Na página 218... Unidade 23... Onde tinha a cora página? Onde tinha a cora página? 218... Unidade 23... Depois do que nós estudamos agora... Todos... Tia para casa ou para a aula? Para a aula! E a data de hoje? Para a aula... Para a aula... Dia 17 do ano... 2020... Para a aula... Para a aula... Podemos começar? A Rita vai ler para vocês. Repete de novo o número. 218. Obrigada. Nada, amor. Olha que página bacana. Linda essa parte, gostei. Vocês estão vendo? Que parte bacana desse livro. É bonito. Bonito, não é? Está acabando, galera. Está acabando o livro. Português já acabou. História já acabou. Geografia já acabou. Acabamos o livro. Está chegando no segundo ano. Mas a gente vai usar o segundo ano. Como é que não vai ter livro? Está acabando esse. O segundo ano são novos livros. Não é um livro, não. São vários livros. Tia, quando a gente já estiver no segundo ano, a gente ainda vai ter que ter assinado esse livro. É bom a gente guardar, né? É interessante guardar os livros. Para fazer uma pesquisa. Para fazer uma pesquisa. Então, a Tia Rita vai ler para vocês. Medidas de capacidade. Depois eu vou retornar a folha, hein? Não guarda a folhinha, não. Vou ler para vocês. Eu achei tão bonita essa página, né? Líquidos. Líquidos. Né? O litro. Líquidos como leite ou fiatia. Água, suco, óleo. Óleo está muito caro. Muito caro o litro de óleo. Gasolina, entre outros, são medidos em litro. Eu vou assim e vou lá para dali e digo, moço, me dá um litro de refrigerante. Vou no mercado, compro óleo, compro suco, água. Então, temos muitos produtos que a gente usa o litro como medida. Lembra que a gente já falou o quê? Lá no leite, a gente tem leite líquido. Um litro de leite. Também temos na massa. A gente pode... Pesado, né? 400 gramas de leite em pó. É igual o sabão. Tem sabão líquido e sabão em pó. Mas, no momento aqui, nós estamos falando no litro. Continuando. Vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo? Fala para mim. Na parte do litro. Refrigerante. 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 Água, óleo. Água, óleo. Leite. Paciante. Paciante. Paciante, suco. Isso. É interessante que todo mundo participe. Refrigerante, caixa de suco, óleo, a garrafinha de leite e o amaciante. O litro é uma unidade que mede a capacidade de líquido, que cabe nos recipientes. A gente usa a letra L. É o símbolo do litro. Ao lado, tem uma cestinha de fruta, tem um litro de óleo, tem um pacotinho de leite, uma caixinha de leite, tem groselha, um suquinho. Muito bom groselha. Tem uma caixa de ovos, tem a bomba da gasolina, tem biscoito e tem o café. Preste atenção. O café é como a gente compra, ok? Se ele estivesse já numa xícara, a gente dizia que ele estava no líquido, tá? Aqui não. Olha o símbolo. O café G, 500 gramas. Prestar atenção, tá bom? Então, o que vocês vão fazer aí? Circule os produtos que compramos em litros. Vocês vão circular os produtos que compramos em litros. Tia Rita não vai mostrar muito a página dela, porque já está feio. Então, pode fazer. Já, já eu vou corrigir. Vocês vão circular os produtos que compramos em litros. Tia, já acabei. Vocês estão rápidos demais. Vocês estão maravilhosos, hein, crianças espertas? Essa turminha é linda. Posso perguntar agora? Todos fizeram? Deixa eu perguntar um curum pela minha telinha aqui. Deixa eu ver. Cadê minha galerinha? Cadê a galera da tia Rita? Ih, minha galerinha saiu daqui? Vamos lá. Tia Rita vai perguntar para vocês. Circula os produtos que compramos em litro. Pela galerinha que mostra para a tia aqui, eu vou perguntar para meu amiguinho, Eric. Qual produto que você circulou, Eric, que compramos em litro? Fala um. Estou vendo Miguel. Estou vendo Valentim. Leite. Leite. Você, Vitória, qual que você circulou? Água. 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 Agora vem para a Rafaela. Rafa, qual que você circulou? Rafa? Oi? Qual produto que você circulou? Combustível. Combustível. Porque a bomba, a bomba que tem ali de gasolina. Maria Luísa, você quer falar algum? Oi? Ódio. Mateus. Não ouvi, Mateus? Atenção. Meu áudio estava fechado. É, eu entendi pela sua fala. Grosélia, você falou? Sim. Isso. Então, o que nós circulamos? Fala para a tia quem quer falar. Todos que nós circulamos. Gasolina. Gasolina. Eu também tenho óleo, água e bomba de gasolina. Isso. Podemos sempre falar pela ordem, né? Óleo, leite, o suco de groselha, a bomba de gasolina. E água. Muito bem. Isso tudo que nós compramos pelo litro. Tia, eu quero falar. Vila, virando. Virando. Aula. Para a aula. Tia, eu não falei. Você vai falar o próximo. Galerinha, não esqueça de escrever para a aula, a exata de hoje. Para a aula. Na semana, na próxima semana, nós vamos usar, vamos falar, falar sobre dinheiro. E aqui atrás, não precisa virar o livro de vocês, não. Aqui, vocês têm um encarte cheio de dinheirinho. Vocês podem recortar. Ok? A hora que vocês quiserem. Que aí, na próxima aula, a gente já vai trabalhar os dinheirinhos, as moedas e as nomes. Lá no finalzinho. Não é para ir agora para lá, não. Não é para virar agora. Tá bom? Tia, mas na qual que página? Estou agora na página 219. Vamos, continuando, na página 219. Pinte de vermelho. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Estou aqui. Ok? Vamos fazer isso agora. Pinte de vermelho ou azul. As etiquetas junto aos recipientes. Indicando se a capacidade de cada um é. Vocês que vão pensar. Será que é menor que um litro? Ou maior que um litro? Por exemplo, a xícara. Vocês acham que tem um litro aí? Se eu pegar uma garrafinha e encher, você acaba dentro dessa xícara? Então, vocês vão dizer. Se é menor. Tenho. E se é menor, você vai pintar de vermelho. Se é maior, vai pintar de azul. Agora, olha assim, Jair. Tem esse galão aí de água. Vocês acham que tem mais de um litro ou menos de um litro? É maior ou menor? Mais de um litro. Então, é maior. Mas se que cor? Azul. Vai ter? Qual é a cor? Azul. Quando tem uma maior quantidade de litro? Azul. Azul. Parabéns para quem está participando comigo. Obrigada, Valentina. Esse copo? Natal. Larga aí. Vermelho. 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 E essa taxa? Vermelho. Vermelho. Quase a pintura que a gente já pintou. Eu vou aguardar. Tia, eu já piquei. Ok. Vamos fazendo. Vamos fazendo. Então, o copo vai ser que cor? Não, a caneca. Vermelho. Vermelho. Água. Azul. Azul. O copo? Vermelho. Vermelho. E a taxa? Vermelho. Galerinha, vocês estão maravilhosos. Vocês participem. Eu vou ficar muito feliz com vocês. Muito feliz. Continuar. Quem vai colocar o dedinho no dois? Deixa eu ver. Quem é que vai fazer agora o número dois? Quem vai prestar atenção aqui? Nessa tarefinha aqui que a tia vai explicar. Vamos ver. Explica a mim. Então, o conteúdo da... Cada jarra vai ser despejado. Quantas jarras tem na letra A? Quatro. Tem quatro jarras. Quatro. Cada jarra vai ser despejada. Então, vamos descobrir. Cada jarra dessa tem um litro. Vocês estão vendo? Um litro, mais um litro, mais um litro, mais um litro. Vocês estão vendo? Não estão vendo? Sim. Sim. Não é? Cada quinta e um litro. Eu vou despejar dentro desses recipientes. Quantos litros vai ter a letra A? Quatro litros. Quatro litros. Então, vocês vão escrever... Vocês vão escrever o número quatro. Muito bem. Galera, esperta. E o próximo? Quantas jarras tem na letra B? Quantas jarras? Cinco. 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 Cinco jarras. Nós sabemos que cada jarrinha dessa tem um litro. Eu vou despejar cada jarrinha dessa dentro desses recipientes. Quantos litros eu vou ter? Cinco litros. Oi? Cinco litros. É importante que todo mundo participe no mesmo momento daqui. Depois, página 219, problema número um. Nós agora vamos ver pra cá. Tem uma coisa aqui. Calma, calma. Minha noite. Minha noite. Minha noite. E o que você passou comigo? Vitória. 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 É a sua calopsita? Sim, desculpa. Ela quer aprender também. Vamos lá. Número um. Preste atenção. Um balde tem capacidade igual a três garrafas de dois litros. Preste atenção. Vocês estão vendo o balde? Sim. Sim. Qual é a cor desse balde? Laranho. Amarelo. Amarelo. Vocês estão vendo quantas garrafinhas aí perto do balde? Três. Duas. Dois. Seis. Seis. Três. 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 Peraí. Vocês estão vendo quantas garrafinhas aqui? Três garrafas. Sabemos que está escrito aqui. O que está escrito nela? Dois. Dois litros. Tá, mas já está escrito. Água. Dois litros. Água mineral. Água mineral. Água mineral, dois litros. Água mineral. Água mineral, dois litros. Ok. Vocês têm que prestar atenção no que a Tia Rita está perguntando. Água mineral. Sabemos que cada garrafa dela dentro daí tem quantos litros? Dois. 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 Então, quantos litros vai dar dentro desse balde? Se eu sei que cada garrafinha dessa tem dois. Dois. Seis. Mais dois. Mais dois. Então, no balde cabe o quanto? Seis litros. Seis litros. Seis litros. Muito bem. Parabéns. Seis colocaram o número seis. Dedinho no número dois. Vocês estão acompanhando direitinho, Nicole? Sim. Sim, Valentina. Todo mundo acompanhando? Davi Curvão. A galerinha está acompanhando? Sim, eu estou acompanhando. É, Ipia Asni. Todo mundo acompanhando, não é? Dedinho no dois. Com um litro de suco, eu encho quatro copos. Olha aqui. Tem quatro copos. Com essa embalagem aqui de suco, eu vou encher quatro copos. De quantos litros de suco preciso para encher oito copos? Se um eu encho quatro, para encher oito copos, mais quatro, eu preciso de quantas embalagens? De suco? Dois. 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 Que galera é essa que é? Dois. 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 Nossa, você é inteligente demais. Então, vocês vão responder. Preciso de quantos litros? De? Dois litros. Dois litros. Dois litros para encher oito copos. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Palma para vocês. Batem palma para vocês, por favor. Porque vocês estão maravilhosos. Isso. Isso. Agora, vamos voltar à nossa folha. Fecha o livro. Só agora, semana que vem, que nós vamos usar esse livro. Pegando a folhinha de medidas de capacidade. A gente diz que o litro chama de medidas de capacidade. Achar a folhinha? Vou esperar. Nome, data e para a aula. Nome, data e para a aula. Deixa eu fechar. Vou arrasar minhas folhas aqui que estão ventando. Qual é a disciplina? Qual é a disciplina? Tem a vizinha. Matemática? Matemática. Matemática. Nós estamos hoje só com linha de matemática. Data. Dia 17 de 11 de 2020. Turma 13T. Professora Rita. Disciplina matemática. Matemática. Então, posso começar a explicar para vocês fazerem? Posso? Ok. Medidas de capacidade. A unidade de medida de capacidade é o litro. Pinte um. Dedinho no um. Pinte os produtos que são vendidos aos litros. O que é que tem aí que vocês estão vendo? Refrigerante. Açúcar. A bomba de gasolina ou de combustível. O leite. O sabão e o óleo. Presta atenção nesse sabão. A gente percebe que não é líquido. Depois, escreva nomes de produtos líquidos usados na sua casa. O que é usado na casa de vocês que é em líquido? Vocês podem pensar. A mamãe usa. Vocês também vão somem. De manhã, às vezes, você não somem também. Podem fazer. Presta atenção para vocês pintarem os produtos em litro. Presta bem atenção. A bomba de gasolina. Açúcar. Esse litro aqui pode ser de refrigerante. Vocês vão pensar bem. Leite. Essa embalagem aqui de sabão não é líquido. Óleo. E lá embaixo, escreva o nome de produtos líquidos usados em sua casa. Eu vou escrever os meus. Ok? Obrigada. Tia, acabei o dever todo. Ok. Também estou fazendo o meu, que eu uso. Pronto, já fiz o meu. Cada um vai poder falar. Cada um vai poder falar um pouquinho do que usa em casa, que é em líquido. Tá bom? Tia, eu quero falar um. Tá, vai chegar a vez, tá bom? Todo mundo vai falar um tempo. Até porque temos lição. Tchau. 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 já juntaram a maior intervalo. Maravilha. Eu acho que eu tenho uns 30 aqui. Nossa, que beleza. Eu tenho um. Podemos? Bela, que é boa, Valentina, Vitória. Eu vou. Sim. Maravilha, Rafa, Miguel, Yasmin, Gabriel, Tia, acabei. Isabela, todo mundo? Então, vamos lá. Tia, já acabei. Ok. Vinde os produtos que são vendidos ao livro. Vou perguntar. Isabela, o que você pensou? Eligirante, leite, sapato, olha. Miguel, você, o que você pintou? A Coca-Cola. E mais? Pode falar. O que você quer falar? Fala, Rafa. A gasolina. A gasolina. O leite. O leite. E o óleo. O óleo. Então, vamos lá. Fazendo a correção. O leite. O leite. Tem o açúcar. E o leite. Tá bom. Agora, fala uma coisa com a filha. Começou. Escreva nomes de produtos líquidos. Nomes de produtos líquidos. Rafa, fala o que você colocou. Letra filha. Dê. 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 Ótimo. Também coloquei. Mateus, fala um pouquinho. Leite. Óleo. Óleo. O que você quer falar? Não tem errado. Eu te lio. Espera aí. É que o Tiago já fala. Para poder não concluir. Eu te lio. Deixa aí pela tela. Sobe nomes. Falei que eu te lio. 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 Pode falar. Refrigerante. Ótimo. Fala agora. Fala agora, Maria Luísa. Maria Luísa. Fala o produto, Maria Luísa. Que você usa na sua casa, que é líquido. Leite. Leite. Fala agora, Vitória. O que é, tia? Fala um produto que você usa por litro na sua casa. Leite, óleo, suco. Tá ótimo. É um vídeo só. Fala agora, Gabriel, pra tia. Um produto que você usa por litro. Que usa na sua casa. O que você anotou? Então, fala, Isabela. Eu amo, né? O que você anotou? Suco. Suco, ok. Fala agora, Elis. A sua casa. Fala, Elis. O que você anotou? Oi, Elis. Repete. Repete, Elis. Fala, Elis. Eu quero falar. Eu quero falar. Ah, é o gerante. E a Ju, você? Fia, eu, Miguel, quero falar. Água de coca. E a Ju, repete. Eu não ouvi. Repete. Repete. Vamos falar de novo. Água de coca. Água de coca. Nicole, cadê você? Eu vou te bater. Você não tá prestando atenção, cara. Nicole, cadê você? Fala pra tia, Unico. Um produto que você usa na sua casa. Fala, Miguel. Leite. Leite. Eu vou falar o meu. Tá? A gente chamou os amiguinhos. Davi Curvão. Fala pra tia. Um produto que você usa líquido na sua casa. Leite e suco. Leite. Leite. Muito bem. Suco. Suco. Leite e suco. Ok. Então eu vou falar o meu. Óleo, vinagre, detergente, desinfetante. Tia. Leite e suco. Óleo. Oi. Eu te chamei, Gabriel. Óleo. Chamei. Tá bom? Meus amores. Nós fizemos atividade de matemática hoje. Trabalhamos o quê? Aprendemos sobre o quilo. E sobre quem? Qual foi a atividade de medida? Quilo e o litro. Não é isso? Então amanhã temos aula de história. Temos aula de arte. Ficam com Deus. Leia a lição. Estude bastante. Faça tarefinha de casa com atenção. Tchau, tia. Tá bom? Tchau, tia. Tchau, tia, 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 tia Obrigado.